o pessoal como a gente já testou então o aparelho tá vimos que está funcionando o touch display agora vamos partir para a montagem oficial tá que que é montagem oficial montagem oficial quando você vai realmente fazer a montagem efetiva o equipamento funcionou tá vamos fazer realmente a montagem efetiva ea colagem do da tela e do display sou obrigado então a remover para poder fazer uma colagem aqui até porque tem um tem um lacrezinho que tal vai ter que remover pronto aí pessoal então o que nós vamos fazer agora agora nós vamos fazer a montagem oficial tá aqui tem um pedacinho de vidro ainda sempre é bom por isso que é sempre bom para ver certinho tem aqui um pedacinho um pouquinho também de cola e um pedacinho do vidro original ainda vamos remover ó cheio de sujeito no aparelho ó cheio de sujeito no aparelho ó cheio de sujeito ó cheio de sujeito Amém. Esse display geralmente ele vem com uma película adesiva, por isso que você tem que remover essa película adesiva, ó, senão fica a marca de dedo, ele vem todo arranhado esse adesivo que serve para proteger o display, ó, remover, só assim ó, qualquer outra marca de aparelho eu colaria o display, tá, mas o multilaser é muito lixo, eu não vou colar o display porque se eu tiver que remover se tem algum problema e eu vou ter mais problemas, então eu vou colar só o tocho, tá, como eu já testei aqui, agora eu vou remover o lacrezinho do tocho também, ó. . . . . . . . Tchau, tchau. Tem uma dupla cola aqui. Soltei uma dupla face aqui, mas eu tô na dúvida. Tem só essa dupla face aqui, que parece que é o que cola. Essa outra aqui parece ser uma proteção do botão home aqui de baixo, tá? E aqui também, ó, desse filete do tocha, eu não vou mexer. Muito risco. Eu não conheço muito bem esse tocha aqui. Vou colá-lo assim mesmo e não acredito que vai dar tudo certo. Vou aplicar a colinha aqui. E-8000, tá? Pra quem pergunta aí. Doutor, que cola que o senhor usa? Tá aí a cola. E-8000. Tira a sujeirinha do display. Sempre lembrando, pessoal. Aplique a cola, mas tenha bastante cuidado. Pra não atingir nenhum circuito. Tá? E a câmera também. Onde vai a câmera ali. Senão você vai acabar tendo uma imagem borrada da câmera. Os caras mandam trocar tela. E fica uma imagem borrada na câmera. E o cidadão fica dançando. Por que será que ficou borrada a imagem? É isso aí, pessoal. O cara botou cola até na câmera. Tá? Ó. Galera que vê meus vídeos, doutor, só tem muita paciência. Mas realmente, olha, pessoal. É... O cara tem que ter muita paciência mesmo, tá? Não adianta querer dar um de vão sem braço aqui. Querer... É... É... Isso aqui é barbada, não. Não é barbada, não. Eu tenho que levar a sério. E às vezes é um celularzinho que você pensa assim... É, tá louco? O celular aí não vale nada. Não vale nada, mas se você estourar ele, você vai ter que dar um pro cliente. Tá? Então... Pra evitar transtornos, trátil, como se fosse um celular caro. Esse tocha aqui já me deu problema. Esse é o flat do tocha. Deixa eu colocar assim. Colocar assim. Colocar assim. Colocar assim. Ajeitando o cabinho da antena Wi-Fi. Ajeitando o flatzinho da placa aqui. Como vocês podem ver, ficou por último esse flat aqui. Que... Chega, chega, chega pode. Chega, chega pode. Obrigado.